Eu me cumprimento com o Estado Presidente aqui no dia 5 de outubro, quando nós tivemos na Assembleia Legislativa de São Paulo a ocasião de discutir o Plano Nacional da Educação em função da treta parlamentar que está acompanhando a implementação do Plano Nacional da Educação aqui no Estado de São Paulo. E quando eu fui informada pela Marcia Guia, nossa deputada em São Paulo na Comissão de Educação, que é o dia que está acontecendo aqui hoje, deveria acontecer na Escola Estadual dentro de abril, e que a escola foi impedida de que essa audiência acontecesse na escola, eu nem olhei que dia da semana era, porque eu vou estar presente na audiência lá. Porque nós não estamos no nosso país para promover mais desigualdades, mas para nós promovermos de fato a nossa união e sabermos de fato de que lado nós estamos, o que nós precisamos fazer para que neste momento a democracia vença no nosso país. A educação pública vença no nosso país e aqui no Estado de São Paulo o maior desafio é que haja diálogo com a comunidade escolar acima, acima, acima de qualquer coisa. E nas caravanas por onde eu tenho passado, tenho insistido muito que neste momento o maior diálogo que nós temos que fazer hoje, a comunidade escolar precisa fazer esse diálogo hoje, com pais, mães, alunos e alunos, é chamando a atenção para o que aconteceu com os 92 dias de greve dos professores, quando a sociedade foi focada contra os professores. Para a primeira vez, a sociedade está sentindo como é ser tratado com o autoritarismo dentro da escola. Porque de fato o que está mexendo agora é a separação dos irmãos. A mudança na vida de pais e mães que precisam fazer é o levar e buscar dos filhos. E também agora nós não conseguimos chegar até os prefeitos, e os prefeitos precisam de se envolver, porque nós estamos falando de municipalização, de mais um ciclo, e esse todo ciclo ainda não se completou, e os prefeitos não se deram conta disso, que é a segunda forma autoritária, sem nenhum diálogo, que de fato acontece nessa forma de fazer gestão deste governo. Ela fere, ela fere de morte, um princípio básico do plano da sociedade educação, um princípio, que é a gestão democrática da educação pública. Mas o fato é que nós precisamos de avançar em relação às outras instituições, a gente levando o Ministério Público, adentro dessa roda de conversa, e de levar de fato, não só a organização da sociedade, mas também para a Câmara Federal, com a ida dos professores também para a Câmara Federal. Para falar do missionário, o que está acontecendo aqui no Estado de São Paulo, tudo lá.